Eu não tenho problema de fazer isso, sem dobrar o joelho, agacho, levanto, não tenho problema nenhum. Então, a condição de vida que eu levo, eu acho muito boa. Eu atribuo isso ao esporte. Fazer musculação, se cuidar, nadar, pedalar, jogar tênis, tudo é muito bom e você tem retorno lá na frente. O retorno não é dia a dia, o retorno é lá na frente. O exercício físico, para quem tem mais de 60 anos, é uma chave para se obter uma vida ainda mais longeva e ativa. Praticar exercício a partir da cidade traz como benefícios a melhora da capacidade cardiovascular, a saúde dos ossos, dos músculos e também do coração. É o melhor remédio para quem quer investir em saúde. E hoje, a TV Estadão vai apresentar para você dois vovôs que desafiam o tempo e mesmo com quase 80 e 90 anos, seguem muito ativos e malhando todos os dias. Nasci em Piracicaba, na cidade de São Paulo. Nasci dia 12 de fevereiro de 1944. Com 14 anos, tinha um clube na cidade, chique, clube de rico, clube de campo de Piracicaba. Eu morri de vontade de nadar lá, porque eu nadava no rio em Piracicaba. Então, eu fui pedir para nadar lá e eles aceitaram atletas, que chamavam militantes. Você ia praticar esporte e competia pelo clube. Aí, fui lá, fui aceito, comecei a treinar. Bom, eu competi em natação durante 10 anos, tá? Aí, me casei e vim para São Paulo. Aí, parei de nadar, que aí é uma vida diferente. A piscina é muito longe. Meu nome é José Antonio Quiro, eu sou mais conhecido por Pepe Quiro. Eu sou argentino, nasci em 1933. Me criei em uma cidade chamada Mar del Plata. E quando voltei, fui para Buenos Aires, fui direito ao clube River Plate. Estava com uns 13 anos para treinar no River Plate. Treinei no River Plate até os 18. Depois de muito rodar na Argentina, eu fui a parar e vim para o Brasil com 28 anos. Eu fui a parar em os veteranos paulistas. A seleção de veteranos paulistas. Aí, eu joguei com todos os craques dos anos 50, né? E fiquei jogando nos veteranos uns 10 anos. Já tinha, já estava chegando aos 40 anos. Então, parei de nadar. Mas quando eu completei 40 anos, 38, 40 anos, eu me senti muito mal de não fazer esporte. Porque sempre eu fiz esporte. Comecei a vir fazer marcha atlética aqui no Parque do Ibirapuera. E eu era melhor marchando do que o pessoal trotando. Aí, souberam disso, me convidaram a fazer parte dos veteranos. Não queria, por causa de competição, saber o que era. Acabei me convencendo, fui fazer. Fiquei logo, disse campeão paulista de marcha atlética. Me animou. Aí, comecei a treinar muito marcha atlética. Logo pra frente, em 2006, 2007, qualquer menos, eu tive três AVCs. Eu não sabia que eu tinha porção alta. Porque porção alta não avisa, não conta nada. Você é o máximo, mas tem porção alta. E pronto. Aí, quando deu os AVCs, o médico falou, não faz mais esporte que você seja cansativo. Então, eu comecei a fazer peso, disco, dar de martela. E você não faz, não é cansativo, não é exaustivo. A não ser que você treine quatro horas. E pronto. E comecei a fazer. E comecei a dar certo também. Porque eu treino bastante. Então, já ganhei o campeonato brasileiro. Ganhei sul-americano. Não fui para o Mundial de Lançamento. Fui. Fui no Mundial de Lançamento, no Pentatron, na França. Que você faz uma prova só, que você faz martelo, peso, disco, dar de martelete. Em seguida, tudo. E dos 24 concorrentes que tinha do mundo todo, eu fiquei em 12º lugar. É o que eu acho que foi maravilhoso, uma coisa dessa. Sou, atualmente, recordista sul-americano de martelete. E pronto. E treino duas vezes por semana aqui, no parque. Específico, eu chamo. E de segunda e quarta-feira, treino na academia, as outras musculações. E me sinto muito bem. Fiquei no futebol até os 45 anos. Aí eu resolvi ser atleta. Comecei a correr aqui em Ibirapuera. Às 5 da manhã. Fui correr maratona em Nova York, em París, em Buenos Aires, no Rio. Só queríamos correr, correr. Aí eu, lá para os 72, 73, aprendi a nadar e fui a fazer triatlon. Sempre como profissional, cabeleireiro. Um cabeleireiro que faz triatlon é uma coisa bem diferente. Como cabeleireiro de A Volta o Mundo, trabalhando para L'Oreal e para outras empresas também. Também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.